Onde o Bailão Dei minha matrícula na faculdade Sem você não tem jeito Eu sou apenas metade Não sei mais o que faço Mas fiz continuar vivendo Sem o teu abraço Não tô indo em casa Porque a casa tem o jeito dela Não ando no meu carro Porque sinto o cheiro dela Estou desesperado Porque eu não sei viver sem ela Mas minha amizade restou Depois que a gente se deixou Chamada com meu número Ela não atende Será que esqueceu o amor Que houve entre a gente Mas ela ouve meu coração Vai ver o quanto sofre Sem o seu amor Te dou a minha vida Se ela voltar E arrancar essa mão Não tem quanto de fatas Quando o amor se acaba Só ficam vazios Sem medidas e sem tamanhos Meu peito coração Gritando Te amo Tranquei minha matrícula na faculdade Sem você não tem jeito Eu sou apenas metade Não sei mais o que faço Mas fiz continuar vivendo Sem o teu abraço Não tô indo Não tô indo em casa Porque a casa tem o jeito dela Não ando no meu carro Porque sinto o cheiro dela Estou desesperado Porque eu não sei viver sem ela Mas minha amizade restou Depois que a gente se deixou Chamada com meu número Ela não atende Será que esqueceu o amor Que houve entre a gente Mas ela ouve meu coração Vai ver o quanto sofre Sem o seu amor Te dou a minha vida Se ela voltar E arrancar essa dor E arrancar essa dor